O que você quiser, que é dele tudo Não quero mais amor, de outro amor 300 anos de amor, com caralho de espírito Faz-nos conhecer, pois é Minha vida mudou, minha vida mudou O que você quiser, que é dele tudo Não quero mais amor, de outro amor 300 anos de amor, com caralho de espírito Faz-nos conhecer, pois é Minha vida mudou, minha vida mudou Deveu tão perdido, sofri um bocado Mas não faz sentido, eu lembrar do passado Cantei o bom samba, batei a saudade Falei de cantos, de felicidade Eu bebi teu sorriso, vivendo e você me aceitou Minha vida mudou 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 Salve, Zé Jarogão Zé Lida, gente, muito obrigado pelo carinho Valeu, hein